E hoje a agência de classificação de risco FIT reavaliou o crédito do Brasil e revisou a nota de BBB menos para BB mais com perspectiva negativa. Em nota, o Ministério do Planejamento afirmou que a mudança na avaliação não altera a perspectiva de reequilíbrio fiscal e a recuperação da economia brasileira no médio prazo. Ainda de acordo com o Ministério, a revisão da nota do Brasil é uma decisão temporária e será revertida assim que os resultados das medidas em curso começarem a ter impacto sobre a economia com recuperação do crescimento e geração de empregos. O Ministério da Fazenda também se manifestou e reafirmou a confiança na capacidade da economia brasileira de retomar o crescimento.